Você sabia que existe um método científico, profissional de administrar o Estado, as cidades? Chama-se gestão pública. A gestão pública é o tema do programa Urbanidades dessa semana, que veio até a Universidade Positivo, que sediou o Congresso Sul Brasileiro de Gestão Pública. Participam do programa Márcio Assunção, professor e analista do Tribunal de Contas do Estado. Valmir Alberto Tomé, coordenador do curso Tecnológico em Gestão Pública da Universidade Positivo. Elisabeth Arazaki, professora e consultora do Instituto de Estudos Estratégicos de Gestão. Urbanidades, o programa da TV Sinal para a sua cidade.